Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu corpo e doce em mim Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir o sabor Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco e do sufoco Eu quero sentir o sabor Na sua boca me botar Sentir seu corpo estremecer O gelido meu Eu quero sentir o sabor 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 Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a porta do meu As obras de pão sobre a mesa Acende um cigarro e peça o cartel Peça na minha tristeza Quando acordar de manhã e tomar seu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Ficam comigo e dizem que estou Para de mim não dormir Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã E tomar seu café A rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Ficam comigo e dizem que estou O cara de quem não dormir Digo pra ela, que ela não liga, que a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procura, que a gente fica sem se amar Não digo pra ela, que ela não liga, que a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procura, que a gente fica sem se amar Não digo pra ela, que ela não liga, que a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procura, que a gente fica sem se amar Se ela não procura, também não procura, que a gente fica sem se amar Se ela não procura, também não procura, que a gente fica sem se amar Se ela não procura, também não procura, que a gente fica sem se amar Se ela não procura, também não procura, que a gente fica sem se amar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, meu coração só quer chorar Me diga por favor, meu coração só quer chorar Onde está o erro que mudou em mim? Me diga por favor, meu coração só quer chorar Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, meu coração só quer chorar Me diga por favor, meu coração só quer chorar Peularını.... eka por favor, meu coração só quer chorar Da cabeça pensamentos voando Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor pro Deus por que agiu assim Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor pro Deus que não me esqueceu O nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Chora, chorar, chorar Meu coração só quer 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 chorar Cai a chuva sem parar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração tão car oo夜 E essa tristeza Igualzinho a luz e o som E o que você escolheu, não é só Ficando de fazer amor com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejo um cinto de verir A pouco dojo do seu beijo ainda está me animando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade que está me matando Onde não te amamos Vão lá mais pra ficar assim Vão lá mais pra ficar assim Desejo um cinto de verir A pouco dojo do seu beijo ainda está me animando Não dá mais pra ficar assim Vão lá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade que está me matando Continuo te amando Te amando Vão lá mais pra ficar assim Antes de voltar pra ficar assim Vão lá mais 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 pra ficar assim Abre essa porta de uma vez, que traz pra mim felicidade, joga pra fora do meu peito, essa saudade. Abre essa porta de uma vez, pra que lembrar o que é passado, quero você aqui pra sempre, do meu lado. Do meu lado, do meu lado. Cansei de me perder no caminho dessa madrugada, ser irmão da lua, chorar na calçada, amigo das estrelas buscando carinho. Também preciso ser feliz e tem que ser agora, senão a vida passa no roupeiro da aurora e no piscar de olhos, a gente está sozinho. Coração tá cansado, ferido, abandonado, tá pedindo amor, querendo sonhar. O afeto, o carinho, uma noite pra matar a saudade, milhões de beijos pra te dar. E quando você chegar, vai chover amor, feito terra e mar, não lhe deixa a flor, feito rima e fértil, peixe o pescador. E quando você chegar, muda até o tempo, tem festa de vir, a calmaria e vem, só vai dar você o meu pensamento. Na madrugada, em jantar a luz e velas, depois que o amor falam com nós. E aí, chove lá fora, aqui dentro o sol brilha demais, em nossos lençóis. E quando você chegar, vai chover amor, feito terra e mar, não lhe deixa a flor, E quando você chegar, muda até o tempo, tem festa de vir, a calmaria e vem, só vai dar você o meu pensamento. E aí, chove lá fora, aqui dentro o sol brilha demais, em nossos lençóis. E aí, chove lá fora, em nossos lençóis. E aí, chove lá fora, aqui dentro o sol brilha demais, em nossos lençóis. E aí, chove lá fora, em nossos lençóis. E aí, chove lá fora, em nossos lençóis. Amém. 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 A noite vem vindo, estrelas brilhando em nós, te vejo sorrindo e ouço a tua voz. Me perguntando se eu te gosto assim, digo que sim, toda linda só pra mim. No meio da festa, tento ofertar você. Mas você me abraça, dizendo que só me vê. Parece um sonho, vejo em seu olhar. Tanta paixão, tenho medo de acordar. Esta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez, como eu te amo. Tanta paixão, tenho medo de acordar. A festa acabou, sobre o banco do carro, fazemos a missão. Maravilhosa, seu sorriso me diz, mais uma noite em que a gente foi feliz. Esta noite eu sou o homem mais feliz. Esta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez, como eu te amo. Mais uma noite em que a gente foi feliz. Aô, menino, isso não vai dar fé. Eu sou o homem mais feliz. Amor distante é o que machuca tantos corações. Esses amores que ficam marcados pra sempre, dentro da alma. Se eu pudesse, eu voaria, pra perto de você. Nesse instante, aonde você está. Se esse amor permanecer no coração, e não fazer a chuva levar você. Se esse amor continuar com o passar da chuva e do meu coração, Se esse amor permanecer, Se esse amor permanecer, No coração, e não fazer a chuva levar você. Se esse amor continuar com o passar da chuva e do meu coração, Eu lhe ainda, te fazê-lo lembrar. Nossa senhora, você não te vai levar você. Dona a música se esqueça de você. Se muito tempo fica o mesmo, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL